Oi, eu tô aqui e eu vou no outro vídeo, e bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui, rapaziada, pra fazer um top 5 cartas comuns de Hora da Devastação, de Hour of Devastation, para o formato Pauper, certo? É o seguinte, eu queria fazer um top 10, na verdade, mas eu me dei conta de que, tipo, da posição 5 ou 6 até a posição 10, nenhuma carta ia jogar em nenhum deck, porque a coleção não trouxe tanto assim, tem várias cartas comuns boas e tal, que provavelmente vão brilhar no seu lado, mas pro Pauper em si, elas não traziam muita coisa, então eu resolvi condensar e fazer só a nata, e fazer aqui o meu top 5 cartas comuns de Hora da Devastação para o formato Pauper. Bom, como eu sempre faço, eu fui dar uma olhada na internet aí pra ver a lista completa de cartas, e também pra ver se já tinham algumas listas de top 5 ou top 10 cartas comuns pro Pauper de Hour of Devastation. E eu me dei conta, na verdade, que o professor do canal Tolerant Community College, que você deve conhecer, ou já deve ter ouvido falar, pelo menos, porque é o maior canal de Magic do planeta, enfim, ele fez exatamente o mesmo vídeo, um top 5 cartas comuns de Hour of Devastation para o formato Pauper. Então, dei uma olhada no vídeo dele e, mano, basicamente as minhas 5 cartas e as 5 cartas dele são iguais, a única coisa que muda é a ordem, mas como o vídeo é em inglês, e eu quero também opinar algumas coisas que ele não opinou, tem algumas coisas que ele falou que eu discordo, tem coisas que ele não falou que eu vou falar, tem coisas que ele falou que eu não falei, enfim, eu vou deixar o link dele que é do vídeo aqui na descrição pra quem quiser dar uma olhada, certo? Se você entende inglês, tenta ativar as legendas ali, enfim, é um vídeo bem legal, ele vai opinar de uma maneira diferente, eu discordo de algumas coisas que ele falou. Então, eu vou fazer aqui, basicamente, o mesmo vídeo, então eu já deixo os créditos a ele aqui embaixo, porque ele foi o primeiro a fazer, então, né? Antes de nós irmos para o nosso top 5, eu tenho aqui algumas menções honrosas, certo? Primeiramente, nós temos Unsummon, que é o Escojurar, é uma carta que não foi printada originalmente em Hora da Devastação, é uma carta bem antiga, na verdade. É uma carta que não joga tanto assim no Pauper, o Vaporsnag joga muito mais, mas tem algumas listas de Monoblue Delver, de Izet, Fairies, enfim, que preferem usar o Escojurar, porque você volta muitas vezes um bicho seu pra sua mão, um bicho que tem um efeito de entrar no campo, como, por exemplo, um Seagate Oracle, um Moodrifter, uma Spell Stutter Sprite, uma, sei lá, uma Fairy Miss Crunch, ou qualquer coisa do gênero. O Vaporsnag joga muito mais, porque você geralmente quer voltar bichos do oponente pra mão, mas algumas listas usam Unsummon, então fica aqui menção honrosa pro Escojurar. A segunda menção honrosa vai os terrenos do tipo deserto, nós ainda não temos nada no Pauper que funcione com base nos terrenos novos de deserto, mas eu já vi uma galera no Reddit aí, no Twitter, enfim, montando e publicando umas listas que eles estão testando, etc. Se eu encontrar alguma coisa, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, certo? A gente não tem nada muito consistente ainda, se eles conseguirem montar alguma coisa que funciona, provavelmente ela não vai funcionar muito bem, mas eu quero muito ver o que a galera vai conseguir fazer com esses terrenos do tipo deserto. Nós temos algumas cartas que funcionam de suporte, como o próprio Unquestable Thirst, que está aparecendo aqui na tela agora, e eu realmente acho que se você juntar os terrenos do deserto com algumas mágicas, algumas coisas do gênero, você consegue fazer uma lista legal. Eu vou ver se eu consigo montar alguma coisa e se ficar interessante eu trago pra fazer um deck tech, se possível um gameplay aqui no canal também, certo? Nós temos algumas outras cartinhas comuns interessantes na coleção, mas elas muito provavelmente não vão ver jogo em nenhum deck. Nós temos cartinhas como Crash Thru, que eu acho que é uma carta legal, ela se cicla, dá a atropelar e tal, mas eu sinceramente não acho que ela vai jogar, se ela fosse jogar seria num Goblins ou num, sei lá, num Head Deck Win, tá ligado? Pra você tentar passar por umas tokens ou alguma coisinha no Stomp, não sei. Mas, cara, não é uma carta que vai jogar não, pelo menos eu acho que não. Enfim, é uma carta interessante, mas não acho que vai jogar. Agora vamos realmente pro nosso top 5 aqui, porque é aqui onde as coisas vão começar a ficar interessantes. Na quinta posição nós temos uma cartinha chamada Tragic Lesson, é uma carta muito legal e a quantia de interações diferentes que você pode fazer com ela é muito grande. Você basicamente compra duas cartas e você é obrigado a descartar uma carta, a menos que descarte, ou a menos que você volte um terreno pra sua mão, certo? A quantia de interações que essa carta pode trazer é muito grande, mano. Primeiramente você vai comprar duas cartas, comprar carta é sempre bom, o Professor inclusive fez uma comparação com o Gush. Eu não sei se é a melhor comparação do mundo, mas eu não consigo pensar também em uma outra carta que seja tão parecida com o Tragic Lesson e que envolva voltar terrenos e comprar cartas ou alguma coisa do gênero. A gente vai comprar duas cartas, que é sempre bom, e depois a gente precisa descartar uma carta, a menos que a gente volte um terreno pra mão. Descartar uma carta nem sempre é algo ruim. Se você estiver trabalhando numa estratégia de animator, por exemplo, ou que tenha Pulse of Moraes ou qualquer coisa assim, mas realmente você pode descartar uma carta, pode ser algo bom, você pode descartar alguma coisa que tenha flashback ou alguma coisa do gênero. Voltar terrenos pra mão não é algo ruim também. Depende muito da situação, mas nesse caso aqui você pode voltar, não é obrigado a voltar uma ilha que nem o Gush, você pode voltar um terreno qualquer. Isso significa que você pode voltar um Bojuka Bog, uma Radiant Fountain, um terreno de ciclar pra você poder ciclar de novo, um terreno que põe uma token quando entra, uma lifeland, aquelas de Cans of Tarkir, por exemplo. Você pode voltar uma cacetada de terrenos que quando entrarem no campo vão fazer alguma coisa pra você, ou que quando estiverem na sua mão podem ser descartados pra fazer alguma coisa pra você, como por exemplo comprar uma carta no caso do terreno de ciclar e no caso das Desert Lands também. Eu vou ser bem sério com vocês, não acho que essa carta vai jogar em deck algum, mas se ela fosse jogar seria provavelmente num B Control e alguma coisa do gênero, você pode voltar terreno pra mão e depois você baixa e ganha vida, baixa Exil do Cemitério, ou cicla a carta, ou qualquer coisa assim. Não é uma carta que eu acho que vai jogar, simplesmente porque esses decks Control geralmente usam Ponder, Preordem, ou às vezes até mesmo Brainstorm nas listas que usam Delver, nos Delver Anglers da vida. Então, é a nossa quinta posição, vou ser bem sério, não acho que vai jogar, mas ainda assim é uma carta interessante. Na quarta posição nós temos uma criatura com um nome meio complicado, que é God, Fairy of Faithful. Bom, é uma criatura 0,4, certo? Uma mana branca 0,4, e sempre que você conjura uma mágica azul, preta ou vermelha, você ganha um ponto de vida. O que isso significa? Significa que você pode agora em listas Control ganhar vida, certo? Que é uma coisa que nós não tínhamos antes. Geralmente você ganha vida, sei lá, com Soul Sisters ou alguma coisa assim. Essa carta aqui muito provavelmente não vai jogar no Soul Sisters, porque esses Soul Sisters, White Winnie, Mono White Tokens, enfim, são estratégias agressivas e uma 0,4 não é exatamente o que você quer. Uma 0,4 serve justamente pra você estar no outro, pra quem tá no outro lado da mesa, que é pra segurar a pancada do oponente. Então, você usa essa carta aqui em builds Control, pra você ter uma barreira 0,4, que na verdade ela não é barreira, ela pode tacar teoricamente, apesar de que ela não foi feita pra isso, né? É uma 0,4, ela vai segurar a pancada dos seus oponentes de decks como Stomp, de Goblins, de Tokens, de Boggles, enfim. Ela vai servir ali pra te economizar alguns pontinhos de vida, e não só vai te economizar vida, como vai te ganhar vida também. Porque você pode jogar ela, sei lá, num deck Azorius, né, num, sei lá, mano, você pode botar ela num Esper, por exemplo, fazer um deck branco e preto que tem pestilência, e aí você vai fazendo, mano, sei lá, você vai fazendo encantamentos, etc, vai ganhando vida e vai dando dano no oponente, enfim. Você pode fazer uma série de coisas diferentes com essa carta. Essa sim eu acho que pode jogar, eu acho que vai depender muito da galera que joga de UW, S-Trip, ou alguma coisa assim, tentar fazer alguma coisa com ela. Você não precisa necessariamente jogar ela num deck de quatro cores, por exemplo, pra tirar proveito dela. Você pode jogar, como eu disse, num Azorius ou num Esper, que eu acho que é onde ela vai se encontrar, botar uns terreninhos ali que te ganham vida, enfim, umas anulações, umas remoções, uma Win Condition ou duas, e põe esse bicho aqui pra segurar as pancadas iniciais e pra te ganhar um pouquinho de vida ao decorrer do jogo. O fato de ele ser 04 é importante porque ele não morre pra raio, não morre pra, sei lá, pra desfigure, não morre pra Firebolt, não morre pra, sei lá, pra um monte de coisa. E, mano, seu oponente muito provavelmente vai ter que gastar duas remoções nele, ou talvez um Chainer's Edict ou alguma coisinha, assumindo que você não tem uma remoção. Então você pode tentar anular a remoção do cara e ganhar um ponto de vida e manter o seu bicho ali. Então é uma carta legal, eu acho que ela tem futuro sim, e vamos ver se ela joga alguma coisa ou não. Na terceira posição nós temos aqui uma mágica instantânea verde chamada Life Goes On. Você vai pagar uma mana verde pra ganhar 4 pontos de vida ou 8 pontos de vida no caso de uma criatura ter morrido nesse turno. Bom, a primeira carta que me veio à mente quando eu vi isso aqui foi a mesma carta que o professor comentou no vídeo dele, que é o Feed the Clan. Feed the Clan te dá 5 pontos de vida ou 10 pontos de vida no caso de você controlar uma criatura com poder de 4 ou mais, que é o Ferocious. Então é o seguinte, Life Goes On é uma carta que muito provavelmente vai jogar no lugar de Feed the Clan em várias listas. Tem uma build no pauper que é o BG Aristocrates, que na verdade às vezes é BG, às vezes eles colocam umas criaturas brancas e tal, tipo Core Sky Fischer pra voltar pra mão, enfim. Eu já fiz deck tech desse deck, vai estar aqui na descrição do vídeo, vai estar aparecendo um card pra vocês agora. E eu acho que essa carta encaixa perfeitamente nesse deck, porque esse é um deck que funciona em torno de você sacrificar suas próprias criaturas em prol de algo maior. Então você sacrifica um bicho seu pra ativar o mórbido do Dreads Sleep, você sacrifica um bicho seu pra dar mais 2 mais 2 pro outro bicho, sacrifica um Young Wolf pra deixar ele maior, enfim. Enfim, sacrificar faz com que suas criaturas morram, e fazer com que suas criaturas morram é uma boa maneira de ativar o mórbido, digamos assim, do Life Goes On e ganhar 8 pontos de vida. Aí você pode falar, porra André, ganhar vida não ganha jogo. Exatamente, concordo com você, inclusive não é uma carta que eu acho que vai jogar no main deck de nenhuma lista. Eu acho que é uma carta que vai se encaixar no sideboard de várias, principalmente em metagames e infields que nós temos Burn. O Burn é um deck que vai sofrer demais pra essa carta. Se você ganhar 4 pontos de vida, você tá anulando um Fire Blast, já que é muito bom, ou tá anulando pelo menos um raio e meio, sei lá. Agora se o 8, se o mórbido, que não é mórbido na verdade, se você consegue ganhar 8 pontos de vida, meio que você recuperou quase metade do seu total de pontos de vida inicial, você anulou aí uns 2 ou 3 Burn. Então, mano, é uma carta incrível contra o Burn. Não só contra o Burn, mas contra Goblins, Stomp, Red Deck Queens e estratégias agressivas no geral. Eu acho que é uma carta que vai caber muito bem. E eu acho que ela vai substituir, sim, o Feed the Clan e algumas listas. Algumas listas de Affinity, Tron e etc, eu acho que vão continuar usando o Feed the Clan. O Professor meio que disse que nenhuma lista mais vai usar o Feed the Clan e que elas vão parar no fundo das gavetas aí, porque todo mundo vai usar o Life Goes On. Eu discordo desse ponto, eu acho que o Feed the Clan talvez continue jogando no Affinity e talvez no Tron, algumas listas assim. Mas eu não me impressionaria nada se a galera começasse a usar o Life Goes On ao invés disso. No Affinity talvez usem, porque a gente tem o Atog que consegue sacrificar as coisas pra manter o mórbido, o ativo, digamos assim. Então eu acho que é uma carta interessante, muito provavelmente vai ver jogo em muitos sideboards por aí. Na segunda posição nós temos aqui a carta que foi a primeira posição do vídeo do Professor, que é o Firebrand Archer. O Firebrand Archer é uma criatura tipo humano, arqueiro, de custo 2, 2 barra 1. E sempre que a gente conjura uma mágica que não seja criatura, ele causa 1 ponto de dano a cada oponente, certo? A mesma coisa, cara, meu vídeo tá igual do Professor, mano. A mesma coisa que me veio à cabeça quando eu vi essa carta foi o Grapeshot, que é uma carta banida no Pauper. Grapeshot, Empty the Warrens e várias Temporal Fischer... não, Temporal Fischer. Enfim, tem várias cartas com Storm que são banidas no Pauper, justamente porque o Storm era um deck muito absurdo. Se você não tá ligado na história, a gente fez um vídeo aqui explicando porquê de cada carta ter sido banida. Eu fiz um vídeo junto com o Guma. Vai tá aparecendo o card aqui também pra quem quiser clicar. Vai tá na descrição pra vocês darem uma olhada. O Firebrand Archer é uma carta que lembra muito o Grapeshot, obviamente, porque no Grapeshot você conjurava um monte de rituais e coisas, depois dava um Grapeshot e causava 20 pontos de dano no oponente, porque ele era copiado pra cada mágica que você tinha conjurado o ano. A única diferença é que o Grapeshot, se você anulasse 1, ainda tinha um 19 resolvendo e não dava pra você conseguir segurar o combo direito. O Firebrand Archer é uma carta muito, mas muito frágil. Ela primeiro pode ser anulada, basicamente, por qualquer coisa, certo? E segundo, ela é uma criatura 2 barra 1. Ela não é encantamento, ela não é um artefato. Mano, ela é uma criatura, então é muito fácil de tirar ela da mesa. Você pode ir lá, você pode matar. Basicamente, qualquer remoção do formato lida com ela, todos os éditos lidam. Disfigure, sei lá, mano, Firebolt, Raio, Geofenic Blast, todas as remoções mais utilizadas, até um Gutshot consegue lidar com isso. Então, não é simplesmente colocar ela no campo. Você tem que colocar ela no campo e deixar ela viva no campo. Muito provavelmente, se ela jogar, não vai ser numa lista control, alguma coisa assim. Eu vejo ela jogando em decks, como, por exemplo, um Thermo Delver, que é tipo um deck tempo, assim, e você pode substituir ela pelo Thermo Alquimista, inclusive. Aí que entra uma discussão muito clara, porque o Thermo Alquimista, ele é uma criatura 0 barra 3. Ele não morre pra desfigurar, pra Peso Morto e pra Firebolt, que são três remoções que jogam demais no formato. Ele continua morrendo pro Raio, que é a remoção vermelha mais utilizada, e também continua morrendo pro resto das coisas que eu falei. Aí, agora, vai muito da sua build, porque você pode montar uma lista de Thermo Delver, deixando aquela barreira 0-3, que no turno seguinte, que você conjurou ela, você vai poder, já, porque ela tem um jogo de invocação, quando volta o turno pra você, você pode começar a conjurar mágicas, e pingando de dano, tal, e você começa, o seu jogo começa a se desenvolver. A gente fez um gameplay que ficou muito claro isso. Agora, o Firebrain Archer, ele não precisa de ímpeto pra fazer o negócio funcionar, porque ele não precisa ser virado, ele também não desvira quando você conjura coisas. Ele entrou no campo, você já pode começar a conjurar várias coisas, pagando, sei lá, ritual, ritual, e começa a dar dano, e matar bicho, e anular, e não sei o quê, e ele vai causando dano no oponente enquanto isso. É uma carta que você pode tanto usar em alguma estratégia que seja all-win, você causa, desce ela, passa o turno pro oponente, se ela voltou viva pra você no turno seguinte, ou no próprio turno que você desceu ela, você pode começar a conjurar um monte de coisa, e causar os 20 danos no oponente, seja lá como é que você vai fazer isso, tipo um Goblin Storm da vida, ou você pode fazer uma carta que funciona ao longo do tempo, baixa no turno 2, aí o cara vai tentar matar, você anula, dá um de dano, passa o turno pro 3, você bate 2, você baixa, ou sei lá, faz um outro bicho, ou qualquer coisa assim, vai batendo, vai causando dano, é uma carta que você pode funcionar tanto num combo, quanto num deck tempo barra control. Então, é uma carta que eu acho que vai jogar no Pauper, mas não acho que ela vai conseguir substituir muito bem o Thermalquimista, justamente pra ela ser uma criatura com um de resistência, que morre pra qualquer coisa, tá? Então, eu acho uma carta incrível, eu quero ver ela jogando, eu vou tentar fazer ela funcionar, eu tenho o Thermal Delver, que no caso é o Wizard Miracles, eu muito provavelmente vou colocar essa carta no lugar do Thermalquimista, pra ver como ela funciona, vai ficar uma build mais agressiva, talvez manter os Counter Spells já não seja mais uma opção tão válida, talvez seja melhor aumentar o número de remoções, e mano, eu acho que vai ser mais ou menos isso aí. Eu acho que é uma carta forte, mas justamente pra ela ser frágil, eu não coloquei em primeiro lugar, porque eu não tenho certeza se ela vai jogar ou não. Agora, em primeiro lugar, meus amigos, eu tenho a carta que eu tenho quase certeza que vai jogar. Em primeiro lugar, nós temos uma serpente muito foda, com uma arte incrível, inclusive, chamada Stripped River Winder. É uma serpente de custo 7, sendo 6 genéricas e 1 azul, 5 barra 5 com Hexproof e Cycling de custo 1. Você precisa pagar apenas 1 mana azul pra ciclar essa carta. Então, por que que isso é importante? Primeiro, como eu disse pra vocês anteriormente no início do vídeo, descartar cartas não necessariamente é algo ruim. Você pode descartar isso aqui no seu turno 1, comprando uma carta, turno 2 você faz um Hexroom, ou alguma outra coisa que volte o Criaturas pro campo, você tem uma 5, 5 Hexproof pro seu oponente lidar. Como é que ele vai lidar com ela? Não sei. Só com um Chainer's Addict, um Diabolic Addict, ou sei lá. É uma carta incrível e já começa por aí. Você pode usar elas nos Dragons Reanimators da vida, você pode descartar qualquer coisa, e se coloca ela, já vem com ímpeto, voar, atropelar, lava a louça, limpa a casa, leva o cachorro pra passear, faz tudo. Ou você pode usar ela como Wing Condition, seja ela principal, ou uma Wing Condition secundária de algum deck control, como um de Mere Teachings, ou, eu não diria um Wengler Delver, mas muito provavelmente, sei lá, um UB control da vida, em que você vai... você pode usar, no caso, o próprio Curse of the Bloody Tom, você pode usar o Gormet Gangler, você pode usar um monte de coisa, e você pode usar o Stripped Riverwinder também, porque é uma carta que se cicla, coisa que essas outras duas não fazem. Então, muitas horas, jogando de control, não é a Wing Condition que você tá procurando, você tá procurando justamente algo pra não te fazer morrer. E aí você compra um bicho 5x5, que você não tem mana pra conjurar, por exemplo, você pode simplesmente pagar uma mana, descartar ele, e tentar comprar aquele counter que falta, comprar aquela remoção que falta, ou alguma outra coisa do gênero. Então, é uma carta muito forte, e como eu disse, não necessariamente descartar ela vai ser algo ruim, você pode descartar pra depois voltar ela pro campo, certo? Ou descartar pra ajudar a conjurar o seu Gormet Gangler, ou qualquer coisa do gênero. Eu acho que é uma carta muito forte, eu vejo ela jogando principalmente em 3 listas. Nas listas de Ren e Mator, com o Ex-1, nas listas de UB control, e em Tron, você pode usar ela no Tron. Eu não sei se ela vai substituir o Moe Splicer, ou o Lomox Crush, ou o Fangred Marauder, ou alguma coisa assim, ou o próprio Jynhova que veio agora. Mas, é uma carta que você pode tentar, justamente porque ela consegue se ciclar, e as listas de Tron que usam Mourasa, o Pulse of Mourasa, você pode voltar ela pra mão, ganhar 6 de vida, depois ciclar de novo, enfim. Dá pra fazer uma série de interações. É uma carta que eu vejo sim jogando, é uma carta que tem potencial pro Pauper. Tava faltando um bichão grande com o Ex-Proof, que fosse um pouco mais maleável, como esse aqui que tem Cycling, certo? Então, meus amigos, com isso a gente finaliza o nosso Top 5, nós tivemos umas menções honrosas, e agora o Top 5. Como eu sempre digo, é a minha opinião. Se você não concorda comigo, não tem problema de discordar, é saudável. O mundo seria muito chato se todo mundo concordasse. Então, pode deixar seu Top 5 aqui embaixo, a gente pode discutir, conversar. Talvez tenha alguma carta interessante que você achou legal que eu não trouxe. Se você mudaria a ordem, fica à vontade, vamos trocar ideia, vamos continuar o vídeo aqui nos comentários, certo? Se você por acaso curtiu esse vídeo, deixa um like, e me siga nas redes sociais, certo? Se inscreve aqui no canal, me siga no Twitter, no Facebook, tem aqui o Instagram do canal também, tem um monte de coisa. Tá tudo aqui na descrição do vídeo certinho. Se você curte o nosso projeto, quer que ele continue, nós temos o Padrim, que é uma ótima maneira de você ajudar o canal. Você pode doar desde um real até quanto você acha que o canal merece por mês, ou você doa por um mês só e sai. Enfim, tem várias recompensas que você doa, que você ganha por ajudar o canal. E por último, porém não menos importante, nós temos aqui a parceria da City Class Games. Se você por acaso está querendo comprar essas cartas aqui, ou qualquer outro produto de Hora da Devastação, nós teremos tudo lá em estoque na City Class Games, certo? Tem pre-order no momento, você pode ir lá, ver os produtos, compra, tem acessório, tem um monte de coisa e usa o cupom OMOTIVO5 para ganhar 5% de desconto lá. Os preços deles já são muito bons, com o desconto fica melhor ainda e você ainda ajuda aqui o canal, certo? A loja online deles está aqui na tela agora e aqui na descrição do vídeo. E se você por acaso é de São Paulo, Osasco, cidades vizinhas, você pode ir lá na loja física deles conhecer o ambiente, jogar o médico, comprar as cartinhas. E se esse vídeo estiver indo na quarta-feira, como ele foi feito para ir, você pode nesse final de semana no pré-release de Hora da Devastação e no domingo lá na City Class Games. Então vamos lá jogar o médico e trocar uma ideia ou se você por acaso não tiver chance de jogar o pré-release por falta de tempo, enfim, vai lá mesmo assim para a gente conhecer, tirar uma foto e conversar, certo? Eu acho que é isso aí, eu vou ficando por aqui, muito obrigado por ter assistido, um grande abraço e falou!